É o GP da ZL, GP, GP da ZL, tá ligado? É isso, pô, então salta do começo esse bagulho aí de GG. Mas esse é a tropa dos supros. GG tá aí, hein? Para não, pô, deixa o bagulho suí, GP, deixa, pô. É o GP da ZL, né, caralho? A partir de agora a verdadeira putaria vai começar nessa porra, hein? Aê, o magnífico tá no paz de GG. GG, 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 GG da ZL. A cu tá balançando por barulho saliente. Pode viver com a piranha que o papai é chapa feita. Olha só, fica de quatro, é catucada envolvente. Olha o barulho da cama. Matalha, tua safada, mas que coisa absurda. Matalha, tua safada, mas que coisa absurda. Quebrou a cama da véia tentado ou não pula, 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 pula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a tropa dos fluxo, melhor canal de Mandelão. Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique.